Amores, boa tarde, gente. Quero agradecer primeiramente que eu estava ontem numa festa, me convidaram. Presença VIP, parabéns, formando do Colégio Modelo. Ai, adoro essa música. Eu tô aqui com quem? Eles, gente. Cada bofe gostoso. Isso que é macho, meu amor. Xandinho Lacração só anda com playboy, sabe? Porque eu lacro. Só os recos. E eles me chamam e eu venho mesmo, né não? Voltinho. Venha, ó. Olha que gato. Espera, é pra cá. Adoro. Olha. Olha aí. Aquele lá atrás, gente, é meu namorado. Olha que bicho lindo. Vocês que não queriam saber quem era, vocês queriam saber quem era? É ele, ó. Né, amor? Olha, olha meu bofe. Ai, adoro. Ele é lindo, gente. Tem aqui meus brothers. Nós estamos aqui no carrão. Daqui a pouco nós vamos para os Estados Unidos. Vem logo lá, Marcelo da Crefisa. Tá, bem aqui. Alôzão pra Marcelo da Crefisa que tá colado aqui com a gente. Pronto. É ele, é da Crefisa, mas já foi lá, menino. Marcelo da Crefisa, vambora. É meu namorado, viu gente? Riquíssimo. Diz ele que vai me dar passagem pros Estados Unidos. Marcelo da Crefisa. Tá escuro, amor. Fala aí. Você que precisa de dinheiro emprestado, você vai falar com o Marcelo, fica lá localizado do lado do Banco Bradesco, viu? Você é aposentado, pensionista, você que trabalha pela Prefeitura, tanto federal, contratado, é, concursado. Você vai falar com ele e vai fazer um empréstimo. Na onde? Na Crefisa. Na Crefisa. Ai, adoro, viu gente? Ele vai falar com o meu bofe, tá bom? E ele vai fazer de tudo pra você ficar com dinheiro no final do ano. Né, amor? Com certeza. É ele, viu gente? Essa música... Ai! Calma, amor. Já tá bebo? Aqui, amor. Se uma junhão aqui. Junhão, meu amigaço, ó. Adoro, meu amor, ó. Ó o bichão, de barreira essa rainha. Tá bom. Você vai me levar lá que dia? Hoje em semana pra hora, pai. Ai, já pega meu número do WhatsApp aí daqui a pouco. Ai, ai. Quando eu saio assim, como assim, ó. Você gosta? Quem bota é nóis. Adoro, ó. Tá aqui, ó. Olha, gente. Jairo? Olha, gente. Olha essa barba. Já pensou raspar no seu cangote? Fica daquele jeito. Ai, você vai ver mais depois. Tem quando ver depois? Você vai ver depois. Você vai ver depois é no YouTube. Ai, então bota o meu negócio. É no YouTube. Vem aqui. Tá fugindo de mim, vem aqui. Olha, gente. Tá tudo fugindo de mim. Ó os playboy gostosos, ó. Olha. Vem aqui. Ai, já tô louca. Vem aqui. Ó. Esse daqui, ó, bobadinho. Olha, Xandinho, que delícia. Vem aqui. Xandinho chegou. Chegando. Casa das Lampas, eu tô aqui. Cadê minha cerveja? Tá, tô bebendo mesmo. A boca é minha. Eu vou estar onde eu quero. Cadê? Essa aí, essa aí. Tem coisa aqui, não? Eu tô com vontade de fazer xixi. Ai, que delícia. Marcela tá crescida. Olha esse sorriso, gente, do meu bofe. O bicho é rico, meu amor. Aqui a bicha. Eu lá. É a crefisa. E é a crefisa. Vai pegar o dinheiro emprestado, viu? Não pode fazer propaganda da cerveja. Vou beber. Manda um alô aí pra Paulinha dos Coços. Paulinho. Paulinho, João da Água. Paulinho, ele mora aonde? Aqui. João da Água. E João Paulo Durães. João Paulo Durães? É. E cadê ele? Ele mandou aqui. Manda essa lá no meu nome aí. João Paulo Durães, gostoso. Vou marcar pra comer aquele churrasco. Xandinho tá te esperando, viu? Manda um pouquinho pra esse tabu aí. Ah, que meu bofe, meus amores. Agora você morre, viu? Eu dei a foto por cima. Era o outro ali, né? Adoro. Gente, ai, tô tão louca. Ô, que perfume é esse? Ai, já quero. Que perfume é esse? Você pegou o negro no cabaré? Fala, é pra mim. 18 aparelho com quatro viagens. Não, não é nada. E aí? E aí, babu de sonho. Tchum, tchum, pra mim. Pode vir, mas se vier um viagem, eu ganhei um da primeira dama. Ela trouxe lá da França. A primeira dama, Marilane Braga, Rinaldinho, que tá na França lá, me trouxeram um presente maravilhoso. E Xandinho lacra. Aí as bichas ficam tudo retadas. E o carro? Ó o carro, vou entrar agora. Gente, olha que delícia. Xandinho lacra, meu amor. Tá passando, olha. Ai, estupendida. Cadê a carne, gente? Esse vídeo não fica grande, não? Ah, eu adoro. Quanto maior, melhor. Eu gosto só de grande. Fica esse vídeo, Marilane. Eu também fico grande. É, neném. Aí bota e faz outra. Não, eu já volto até. Então é isso, galera. Vou curtir agora. Dá um like aí. Se inscreve no canal. Agora eu vou curtir, sabe por quê? Eu adoro. Xixi com o Andrezinho. O Andrezinho tá aqui, ó. Vem aqui, Andrezinho. Beijo, galera. Fui. Tchau, tchau.